O fortalecimento do programa Saúde na Escola é um dos eixos de atuação de um projeto da Fundação Oswaldo Cruz em regiões próximas de Brasília. Neste semestre, alunos do ensino médio participam de um curso para incentivar a integração entre comunidade escolar e equipes de saúde. O programa beneficia alunos de quatro colégios de Sobradinho e comunidades próximas, localizadas a cerca de 30 quilômetros de Brasília. O projeto tem dois objetivos, capacitar os adolescentes para identificar os problemas de saúde mais comuns nas comunidades deles e transformá-los em multiplicadores de conhecimento. Assim, eles podem ensinar o que aprenderam na Fiocruz aos colegas, professores e pais de alunos. Além das aulas sobre saúde, os alunos recebem informações sobre outros temas. Agora, por exemplo, eles estão aprendendo sobre democracia e organização do Estado brasileiro. A ideia é que esses conceitos ajudem os adolescentes a mobilizar a comunidade escolar. Os estudantes também aprendem sobre o programa Saúde na Escola, dos Ministérios da Educação e da Saúde. O projeto promove ações de prevenção e promoção à saúde em ambiente escolar. O curso da Fiocruz tem duração de quatro meses. E em junho, os participantes devem apresentar as conclusões dos estudos durante um fórum, com a participação de educadores, agentes de saúde e pesquisadores da Fiocruz. A assistente de pesquisa do projeto, Isabela Caixeta, conta que os estudantes já estão atuando nos colégios para transmitir conhecimentos aprendidos no curso sobre a dengue. Eles vão levar para dentro da escola essa discussão, vão fazer oficina, teatro, algum tipo de palestra, alguma campanha, entendeu? Porque eles são esses agentes multiplicadores. Então, isso vai ficar sempre a critério da comunidade e a demanda dela. Mas o retorno aí é potencial, é gigantesco. Além da gente estar aprendendo essas coisas, a gente vai ter a possibilidade de passar para os nossos amigos, para a nossa comunidade em geral, os nossos conhecimentos sobre saúde, sobre prevenção. Os alunos participantes do projeto recebem da Fiocruz bolsa mensal no valor de 400 reais. Erisângela, de 17 anos, já identificou um dos problemas da Fercal, comunidade onde mora. Minha escola, infelizmente, tem muitos adolescentes grávidos. A gente quer fazer palestras, como usar camisinha, porque tem vários postos de saúde hoje que tem camisinhas que você pode ir lá pegar, camisinhas. Algumas alunas, infelizmente, não sabem disso. E o estudante Lucas Rabelo, de 17 anos, relata como pretende mobilizar a comunidade do Lago Oeste. Como conscientizar a população sobre como prevenir doenças, que a gente pode lavar na mão, escovar os dentes, como ela já citou, como a gente usar camisinha, falar sobre o uso de canto concepcional. Falar, na verdade, como prevenir para não remediar.